Ó, vocês já ouviram dizer que o cliente tem sempre razão? Ah, quem nunca, né? Já ouviu, Anny? Mesmo quando ele não tem razão, ele tenta ter, né? É, mas será que isso se aplica para determinados comerciantes? Porque para você ser comerciante, você tem que ser um cara comunicativo, gente boa. Acho que flexível também, né? Flexível, porque hoje em dia com essa concorrência que nós temos, em tudo, absolutamente tudo, se o cara vai no comércio e ele não é muito bem atendido, ele cai fora, não é? Ah, isso é diferencial? Eu já vi gente que optava até por lugar mais caro, tipo um mercadinho, uma coisa assim, porque ali o atendimento era melhor. Presente. Se eu vou num lugar, compro e não me agradecem muito, falam muito obrigado e tal, eu vou no outro, tanto que eu gosto de ir sempre nos mesmos lugares, mesmo açougue, mesma padoca, mesmo mercado e assim vai. E nós fomos surpreendidos com uma ação que se deu nesse final de semana, ali em Barueri. O cara chegou na padaria, pediu um café e tinha tantas outras coisas na mesa, não é só aquele cafezinho corajoso, como eu falo, que anda sozinho, não. Porque tem gente que às vezes senta na padaria, pede um café, abre o computador e fica ali por horas, né? Trabalhando e tal, tem gente que se utiliza disso. É até inadequado, inapropriado, tanto que alguns estabelecimentos colocam a plaquinha para que você não haja desse jeito. Eu acho errado isso, mas não estou aqui para opinar nesse ponto. Cada um sabe como toca o seu próprio comércio, mas eu acho que pensaria de uma forma mais aberta, de deixar até uma área específica para essas pessoas. Porque quer queira que não, vai consumir um pouquinho, vai atrair mais pessoas ali, acho que dá um movimento. A padaria está 100% vazio, até estranho, né? É, dá movimento. Mas independente de qualquer coisa, teve problema e problema grave por conta disso. Um comerciante que agiu de uma forma totalmente destemperada, não é, Guilherme Oliveira? Ô, Joel. Boa tarde, meu irmãozinho. Boa tarde a você, a Ana, que nos acompanha aqui no Bora Brasil. Uma confusão que poderia ter terminado em tragédia, de fato. Porque foi uma confusão por causa de um notebook. O cliente estava na padaria, usando o notebook dele, com outros amigos, sentado ali na mesa, tomando um café da manhã, mexendo no notebook. O dono dessa padaria, que fica em barulho ali na Grande São Paulo, o Silvio Masafiore, foi lá tirar satisfação e dizer para o cliente o seguinte, ó. Na minha padaria não pode usar notebook na mesa. Fecha o notebook ou vai embora. E aí o cliente, insatisfeito, disse, não, eu vou continuar usando o notebook aqui, estou trabalhando, está tudo bem, vou continuar usando o notebook. E aí essa briga começou a se intensificar, virou uma verdadeira confusão. O dono dessa padaria começou a gritar com o cliente, o Alan Barros, disse que não poderia. E aí os dois se levantaram. E aí o dono foi, pegou um pedaço de pau para dar no cliente, no Alan Barros. Eles acabaram saindo da padaria. O dono foi sair correndo atrás do Alan, acabou caindo sozinho, meteu a cara no chão, ameaçou o Alan, disse que iria matá-lo, inclusive porque o Alan não sabia quem ele era, o Silvio Masafiore. E aí acabou essa discussão. O dono falando para ele ir embora e aí o Alan pegou as coisas e foi embora. Aí a gente, Joel, foi atrás para saber se uma padaria, se um dono de uma padaria, ele pode permitir o uso de notebook ou não, ou proibir. E um ponto interessante, Joel, que eu encontrei divergência entre especialistas do direito do consumidor, o que chama muito a atenção. A primeira sonora que a gente vai ouvir é do Alessandro Azoni, ele é conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Na avaliação dele, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um dono de um estabelecimento pode proibir o uso do notebook. Vamos ouvir. Ela é permitida pelo Código do Consumidor, desde que tenha uma placa ou informação prévia, fixada justamente antes do consumidor entrar no estabelecimento. No caso, existia uma placa onde era escrito, é proibida a permanência e a utilização de notebooks, tablets e demais aparelhos eletrônicos para trabalho remoto ou reuniões, sejam online ou presenciais. Essa placa existia. Então, era válida a proibição. Então, todo estabelecimento que tiver previamente a informação para que o consumidor possa optar em permanecer no estabelecimento ou não, é válida. Caso contrário, não tem a placa, não tem como ser proibido posteriormente. Bom, quem é a favor da lei que pode proibir, qual é a justificativa? Que algumas pessoas usam ali o estabelecimento como escritório. Em vez de ir lá para tomar o café, fica lá 4, 5 horas, come um negocinho, toma um negocinho e fica lá trabalhando no computador e ali acaba ocupando a mesa e tirando o espaço de outra pessoa que poderia usar a mesa. Exato. Agora a gente vai ouvir um outro posicionamento. O do Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor e ex-secretário nacional do consumidor. Ele é totalmente contra e usa um embasamento para falar o porquê não pode proibir o uso de notebook e outros aparelhos nesse estabelecimento. Isso é prática comercial abusiva sujeita à punição do PROCON. O PROCON pode ir lá e multar o estabelecimento, manda tirar a plaquinha, manda não aplicar essa regra esdrúxula e se praticar, aí pode multar o estabelecimento. Bom, a gente está então vendo que há uma divergência entre especialistas em direito do consumidor. Aí eu vou trazer um terceiro ponto, João. Ah, tá. Que é da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, que emitiu uma nota essa federação. Disse também que algumas pessoas acabam abusando ali do estabelecimento, já que tem energia, tem internet e acabam usando ali aquele estabelecimento de escritório. Mas também diz que o dono daquele estabelecimento em si não pode fazer o que esse dono fez. Aqui você não vai usar, pronto, vai embora, tchau, senão você vai apanhar. Isso também não existe. Vamos discutir separadamente as coisas. Primeiro você está mostrando para a gente aí, de acordo com os especialistas, o que pode e o que não pode. Exato. E aí a federação diz que haja um bom senso entre o cliente e o dono daquele estabelecimento. Não diz nem que pode proibir e que não pode, mas pede que haja um bom senso entre o cliente e o dono do estabelecimento. Mas aí a gente sabe que esse bom senso não dá para falar vai ou não vai. Fica meio que superficial, né? Se pode ou não pode, se há um bom senso, não há um bom senso. Então, se a própria lei, se os próprios especialistas divergem sobre isso, a gente imagina então um cliente e um dono de um estabelecimento desse local. Agora eu vou para um outro ponto que o Alan Barros denunciou. Ele disse que havia uma viatura da Polícia Civil no local e agentes também, guardas civis fardados dentro da padaria que não ajudaram a evitar que o dono fosse lá tentar bater nele com aquele pedaço de pau. A Polícia Civil também emitiu uma nota sobre isso. E eu vou ler aqui na íntegra. A Polícia Civil informa, assim que tiveram conhecimento do ocorrido, os policiais intervieram para acalmar os envolvidos na confusão até a chegada da Polícia Militar, que deu continuidade ao atendimento e orientação dos procedimentos. O caso foi registrado na delegacia de Barueri, que investiga os fatos e trabalha para ouvir testemunha e envolvidos no caso. Então, uma verdadeira confusão em diversos lados. Os policiais estavam lá na padaria, devem conhecer o dono da padoca, devem frequentar ali e ficaram meio que sem jeito de agir. Mas não pode fazer isso. É a mesma coisa se você ver um amigo seu entrar numa confusão, indo para cima do cara. Você não vai apartar? Você não vai para cima dele e fala, não, 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 segura aquela parada, né? Não, 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 você tenta impedir um problema maior, não é? Então, aí, o policial agiu errado em todos os sentidos. O policial tem que ser policial toda hora, todo instante. Agora, voltando ao fato, não há a mínima possibilidade de proibição para você abrir um notebook. O que manda ali é o tempo que você vai ficar. Vamos supor que eu pegue o meu notebook, sento na padaria desse cara aí, que eu jamais sentaria na padaria dele a partir de hoje, né? Sento lá, tomo um café, abro o notebook para responder dois e-mails. Tomo uma água, fecho o notebook, pago a conta e vou embora. Então, não é proibido você usar o notebook. O que está pegando aí é o tempo. Porque tem gente que, de forma indevida, como nós falamos, monta uma estação de trabalho e passa o período inteiro lá. Aí não é legal e vai do entendimento de cada um. Mas, independente de qualquer coisa, nada dá o direito desse dono da padoca agir do jeito que ele agiu. Com violência, claro. O que é isso? Você, quando age de uma forma destemperada, você perde qualquer possibilidade de ter a razão. Não é? Totalmente. Nós aprendemos isso com o passar da vida. A gente vai aprendendo cada vez mais isso. E um senhor desse aí, um cara já de idade avançada, deveria ter isso muito bem dentro dele. E não tem. Então, acho que para a gente não estender muito na discussão, tem ali o entendimento do proprietário e o entendimento do cliente. Que seria uma coisa se não tivesse acontecido o problema que ocorreu. Ali houve ameaça de morte, o cara foi para cima dele com um pau e tal. Então, subiu. Foi a um outro nível de discussão. Então, qualquer possibilidade, repito, de razão, ela se encerra a partir dali. Acabou totalmente. E outra coisa, gente. Quantas padarias há em Barueri? Padarias maravilhosas do lado da padaria desse cara. Sabendo o jeito que ele trata o cliente, sabendo do destempero dele, vamos embora para outra, né? Hã? Vamos para outra padaria. Ah, isso é claro. Vamos para outro lugar. Óbvio. Você vai contribuir com um cara totalmente maluco como esse aí? Lógico que não. Então, para evitar a discussão, vamos cair fora. Eu acho. Vamos cair fora. Estou com você. Pô, o que é isso? Lógico. Resolve o problema. Sabe o que é isso? É matar no ninho. É evitar tantas outras confusões. O cara vai responder, é claro, por um processo. Vai ter que acabar pagando alguma indenização e tal. E assim vai. Se o sujeito não permite que montem estação de trabalho no negócio dele, que o comerciante tem esse direito também. Sim. Não é? E o cliente não está respeitando, que chame a polícia. Né? Prontamente, ele tem o apoio policial ali. Chama a polícia, fala. Policial, aqui no meu comércio, eu preciso girar e tal. Minha margem é pequena. Eu coloquei a placa ali. Já pedi educadamente para o cidadão não fazer isso e tal. E o que eu faço? E o policial vai conversar adequadamente para o cidadão se retirar do ar. Exatamente. Não pode sair abrindo a guarda desse jeito. É que dá besteira, dá ruim. Aí você imagina se o Alain vai para cima dele também. É lógico, cara. É aí que acontece a porcaria, para não falar outra coisa. Totalmente. Valeu, Gui. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Um abração para você. Boa semana. É nóis na fita, meu irmãozinho.